de segunda a sexta, tem muita informação e diversão nas noites do SBT. A partir das quinze pras oito, você acompanha as principais notícias do dia, com a credibilidade de Carlos Nascimento e Raquel Cherazade, SBT Brasil. E logo após, a brincadeira começa com Rebeca Bravanel. Teste seus conhecimentos no Roda Roda Jequiti. E em seguida, tem novela pra toda família. Às quinze pras nove da noite, ela nos ensina que a vida pode ser bem melhor do que se imagina. As aventuras de Poliana. E depois é todo mundo grudado no sofá. Porque as gêmeas Isabela e Manuela estão sempre aprontando em Cúmplices de Um Resgate. Tem muita diversão e informação pra você. De segunda a sexta, passe suas noites com a gente. Aqui, no SBT. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH APP. Solicite serviços direto do celular. Olá, muito boa noite. Sextou, a sexta-feira chegou e o Jornal da Alterosa está no ar. Vamos saber quais os destaques da edição de hoje, seis de dezembro. Mulher é detida por ataque racista e cusparada em taxista. Bebê morre em berçário em contagem. Dezembro vermelho, AIDS é o alvo. Cruzeirenses tensos em BH, se time cai ou não, vamos saber no domingo, com segurança reforçada no Mineirão. Esses são os destaques do Jornal da Alterosa. 2019, tempo de tecnologia e de muita evolução, mas tem gente que ainda acha no direito de ser racista. Nos últimos dias, registramos casos de injúria racial no Mineirão, em outro caso, uma agência de cuidadores que vetava negras e gordas e ainda uma cozinheira que foi chamada de Crioula. Agora, uma mulher de 36 anos foi presa depois de dizer a um taxista que não andava com negro. Racista! No caminho para a delegacia, Natália Burza Gomes Dupin, de 36 anos, foi cercada por populares indignados com a atitude dela. A advogada, que já está em uma unidade prisional, foi autuada por injúria racial, desacato e resistência, depois de ofender o taxista Luiz Carlos Alves, de 51 anos, no ponto onde ele trabalha há mais de três anos, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Eu fui perguntar para ela se caso ela precisava de um táxi. Ela foi responder para mim, de fato, eu preciso mesmo, só que eu não ando com negro. E repetiu, eu não gosto de negro. Aí eu falei, olha, mas você não pode falar isso não, minha senhora. Ela perguntou, mas por qual motivo? Isso é crime, isso é racismo. Aí ela foi e falou assim, não, mas eu sou racista, eu sou racista mesmo. Aí quando eu peguei o telefone para ligar para a polícia, né? Liguei para o 190, ela foi dar uma cusparada nos meus pés. O taxista conta ainda que Natália também ofendeu os militares. Na primeira viatura, era negra também, ela chegou a ofender a sargento também com palavras, né? Tipo, eu não falo com esse tipo de gente e gritando a todo momento, falando comigo que nem, não dá nada para mim isso não. Luiz foi trabalhar hoje chateado com o que aconteceu, mas contou com o apoio dos amigos de profissão. Eu não fiz só por mim, eu fiz pela sociedade e com você que está me assistindo aqui agora, nesse momento, não deixa barato, entendeu? Corre atrás, corre atrás dos seus direitos, entendeu? Chame a polícia, chame a guarda municipal, porque é para inibir, né? Esse tipo de coisa, que infelizmente, se não aprendeu com amor, pode aprender com a dor. Natália será ouvida amanhã em audiência de custódia. Segundo a assessoria de imprensa do Fórum Lafayette, o horário ainda não foi definido. Um bebê morreu em um berçário em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O caso é investigado pela polícia e será encaminhado ao Ministério Público. O recém-nascido foi levado para o BS do Conjunto Água Branca pelos responsáveis do berçário. Informam que seguiram a rotina normal do recém-nascido e que desde que a criança está lá há alguns dias já, ele segue essa mesma rotina sem nenhum tipo de intercorrência. A polícia civil abriu um inquérito para investigar a causa da morte da criança. Nós estamos aguardando o resultado do laudo, entrevistando preliminarmente as pessoas da creche, vamos conversar posteriormente com a família para saber do histórico médico da criança. É uma creche que tem uma certa reputação e que por isso a gente prefere nesse momento não antecipar nenhum tipo de responsabilização para nenhuma das pessoas envolvidas, porque é um momento muito sensível para os cuidadores e para a família principalmente. Um momento de muita dor. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Contagem informou que o berçário não possui autorização de funcionamento para atendimento à educação infantil e nem havia solicitado uma regularização. A polícia civil desencadeou na zona da mata a operação Irmandade para desarticular uma associação criminosa. O grupo era especializado em cometer fraudes na internet por meio de negociações em redes sociais. A operação Irmandade foi deflagrada com o objetivo de desarticular a associação criminosa. Seis pessoas foram presas temporariamente por estelionato. A ação dessa associação era diretamente relacionada a vendas em uma página de Facebook chamada Negocia Muriaé. Eles se utilizavam de perfis falsos e apresentavam produtos eletrônicos, tais como celulares, antenas, aparelhos de antena de canal fechado e também imóveis em regiões litorâneas do Brasil e que também apresentavam esses imóveis e na verdade não existiam. E aí as pessoas, essas vítimas, né, depositavam os respectivos valores que eles ofereciam desses produtos e acaba que depois disso aí acabava todo o canal de contato com esses perfis e aí as vítimas percebiam que tinham caído nesse golpe. Segundo a Polícia Civil, a associação criminosa agia em toda a zona da Mata Mineira, mas os integrantes moravam aqui em Muriaé e inclusive mudavam de endereço com frequência para dificultar as investigações. Eles se utilizavam de perfis falsos na internet, no entanto, as contas bancárias que eles forneciam para as vítimas eram de titulares reais e acabamos chegando nesses diversos autores aí dessa, que compõem essa associação criminosa. E um bota-fora ao lado de um posto de saúde, além do risco de doenças, pode ser uma situação muito complicada para qualquer comunidade. A reclamação da comunidade está aqui, bem ao lado da unidade de saúde. Esse grande bota-fora, que tem tirado o sossego de todos por aqui, fica bem no final da rua Havaí, no bairro Califórnia. Há muito tempo convivendo com esse bota-fora, lixo, é jogado aqui aparelhos domésticos, sofá, cama, fogão, são todos jogados dentro desse córrego. Quando vem a chuva, se leva tudo e isso causa um transtorno, tanto para a população e para baixo, que pode estar tampando o rio, tampando as bocas de lobo. Aqui nós convivemos com rato, escorpião, cobra. Preocupação, né? Porque é o posto de saúde, tem criança, muita gente doente, né? Então o cheiro também é muito forte, né? O cheiro fica forte e atrapalha muito o posto médico. Joga tudo aí. De vez em quando a prefeitura vem e limpa tudo, daí o tempo fica tudo sujo de novo e eles jogam tudo outra vez. É falta de educação, né? É falta de educação mesmo, né? O nosso pedido aqui é que a prefeitura venha fazer uma fiscalização, olhar esse bota-fora, né? Que ela possa canalizar esse córrego, que ela possa pavimentar essa avenida, a continuação da avenida, que ela possa fazer uma pavimentação aqui para que isso aqui vire realmente uma rua, né? Caso contrário, vai continuar isso aí, né? Informou que no mês passado foi feita uma grande limpeza no local. Outra ação está prevista para a semana que vem. Enquanto uma tomada de decisão definitiva não é tida, o pedido é para que a comunidade evite jogar lixo e entulhos no local. Dezembro vermelho, um mês e um acordo dedicados às medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV. Minas Gerais registrou este ano mais de 3.500 novos casos de AIDS. Em Itaúna, foram 16 pacientes diagnosticados com HIV. Maria Bem-vinda, moradora de Itaúna, tem 55 anos e a 16 foi diagnosticada com HIV. Foi horrível, né? Porque a gente não espera. O que vem na nossa mente é... vou morrer, né? A cidade é a segunda da região com o maior número de casos de AIDS. São pelo menos 200 pacientes sendo acompanhados pela equipe do SAI. A cidade de Itaúna investe no atendimento e no diagnóstico. Talvez essa seja justificativa pelo número de casos que temos notificados. É a segunda cidade em número de pacientes na regional. Isso fez com que a gente melhorasse o atendimento. Hoje a gente consegue atender na cidade com a consulta médica, a oferta da farmácia, dos exames. Maria segue à risca as orientações dos médicos. Toma remédios e hoje está com a chamada carga viral indetectável. Um estágio da doença em que o paciente não transmite mais o HIV. Dados do Ministério da Saúde revelam que praticamente metade dos casos é de pacientes jovens, de 20 a 34 anos. Apesar dos avanços no tratamento, só no ano passado, 700 mil pessoas morreram em todo o mundo por complicações do HIV. E é justamente para chamar a atenção para isso que foi criada a campanha Dezembro Vermelho. Durante todo o mês, várias atividades vão ser realizadas nos postos de saúde de Itaúna para destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Importante dizer que viver com AIDS é possível, com preconceito não. As pessoas podem ter uma vida saudável mesmo após o diagnóstico, desde que elas aceitem o tratamento, tomem a medicação corretamente e cuidem da sua saúde. Depois do intervalo tem a previsão do tempo. E mais, por que é preciso o consumidor ficar de olho no medidor do consumo de energia? Pode ter gato na rede. Se liga em instantes. O Jornal da Alterosa está de volta. Vamos conferir a previsão do tempo para todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuvas isoladas no sul. Nas demais regiões, tempo nublado com pancadas de chuva por vezes forte e com trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, máxima de 26, mínima de 18 graus. Os termômetros vão de 17 a 33 graus em Nanuque. Oscilam dos 15 aos 25 em Baipendi. Em Carangola, a temperatura varia. 17 graus a mínima, 26 a máxima. E em Lavras, máxima de 24 e mínima de 16 graus. Medidores de consumo de energia. É preciso ficar de olho neles. O equipamento é ponto-chave para a identificação de fraudes. Estes são os medidores responsáveis por calcular o consumo de eletricidade nas casas. De acordo com a CEMIG, muito consumidor fralda o equipamento fazendo o conhecido gato para a conta de luz ficar mais barata. Irregularidade que é facilmente descoberta pelos técnicos da empresa. A CEMIG tem um sistema de seleção de alvos, inspeção, com um software de inteligência que detecta as irregularidades. Aqueles alvos que têm maior potencial de alguma irregularidade estar acontecendo. É gerado serviço de campo que vai lá fazer a visita técnica. Caso seja detectada alguma irregularidade, é retirado esse medidor, lacrado no invólucro e enviado aqui para o laboratório. A CEMIG recebe por dia cerca de 400 medidores que são trazidos para análise em laboratórios que ficam aqui em contagem. E quase todos possuem uma irregularidade. Os equipamentos que estão com alguma alteração são levados para o laboratório de análise de medidores e testados. Deixamos registrado, colhemos evidências disso, que houve uma violação, rompeu o selo, penetrou no interior do medidor e ali cortou uma fiação, trocou um componente, alterou algum componente interno do medidor e aqui detectamos tudo isso. E nas bancadas aqui são feitos os ensaios técnicos para verificar o quanto que esse medidor ou não está medindo ou está medindo menos, menos energia. De acordo com a CEMIG, quem frauda o medidor pode sofrer uma descarga elétrica e até ser preso. Em 2020, a CEMIG vai fazer a maior quantidade da história dela de inspeções de unidades consumidoras. Então, são 775 mil unidades consumidoras que serão inspecionadas no próximo ano. Então, vários casos em trabalho conjunto com a polícia, seja ela civil ou militar, para nos casos de comprovação de que havia, de fato, uma intervenção fraudulenta. Aí, nesse caso, é caso de criminalização e pode levar até uma pena de 8 anos mais multa. O Jornal da Alterosa está de volta e vamos falar de esporte. O Cruzeiro jogou as cartas da penúltima rodada da Série A contra o Grêmio, em Porto Alegre. E foi um jogo de azar. Azar porque perdeu boas chances. Porque perdeu Robinho, quando o treinador já tinha feito as três substituições possíveis. E também porque perdeu mais uma. O time decepcionou a torcida, que ficou ligada na partida em Belo Horizonte. Decepção. Um sentimento já conhecido pela torcida este ano. Mas que não fazia parte dos planos antes do jogo. Eu sou um pouquinho mais otimista. Hoje vai ser vitória e nós vamos colocar 50 mil pessoas no Mineirão para ganhar no Palmeiras. O Cruzeiro não cai. O time grande não cai. É, mas o sentimento, que ainda era de confiança até a metade do segundo tempo, logo virou a tal decepção. Uma. Duas vezes. O bar da capital, que funciona como um reduto azul em dia de jogos, viu mais uma mudança de clima. 2 a 0 para o Grêmio. Um resultado inesperado pela confiança da torcida. Mas que já parecia aguardado pelo momento do time. De coração, eu acho que o Cruzeiro merece ir para a Série B, velho. Porque isso aí força a torcida do Cruzeiro, a diretoria, a tomar uma postura ou até mesmo renunciar. Não tem jogador para jogar, mas tem torcida para acreditar. Então a gente vai entrar em campo domingo para ver o Cruzeiro vencer e se Deus quiser continuar na primeira divisão. Pois é, o Cruzeiro precisa vencer o Palmeiras e torcer por uma derrota do Ceará para o Botafogo no Rio de Janeiro. Aí escapa. É o que vamos ver então no domingo, tá bom? E como domingo o jogo é de vida ou morte para o Cruzeiro, o esquema de segurança será o mais rígido possível. Briga entre torcidas estão na mira das autoridades. O clima é de tensão entre os torcedores. Por isso o Ministério Público pediu a CBF e a FMF que defina pelo jogo de torcida única. A expectativa é de evitar assim confrontos na região metropolitana de Belo Horizonte, como a gente já viu em outros jogos. A situação está sendo tratada como se fosse um clássico, dada a importância de vida ou morte para o clube mineiro. Ao longo desses últimos meses nós temos administrado aí e evitado diversos conflitos entre torcedores, especialmente entre a torcida do Cruzeiro, dentro da própria torcida do Cruzeiro. A Polícia Militar junto com o Ministério Público entendeu conveniente que a gente tende a minimizar qualquer efeito a questão de ter uma torcida única no estádio. Esse apoio que a Polícia Militar está dando ao Ministério Público, essa caminhada em conjunto que nós estamos tendo, é claro que nós avaliamos. É claro que essa junção da torcida do Atlético com o Torcido Palmeiras é uma questão preocupante, porque ela quase que volta para a gente uma situação do clássico, realmente, a Atlético Cruzeiro. Os principais líderes de torcidas organizadas que hoje estão em conflito, eles estão sendo monitorados tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. E, claro, que se estiverem nas imediações ou no caminho para o jogo e estiverem em atitudes suspeitas, serão, sim, abordados pela Polícia Militar, que está lá na primeira intervenção, responsáveis pela essa prevenção, e serão, se tiver indício de cometimento de crime, encaminhados até a nossa delegacia, para a gente tomar as medidas necessárias. Essa questão de segurança num jogo tão importante quanto esse, ela é de fundamental importância, porque, inclusive, Cruzeiro e o próprio Atlético também já foram punidos com perda de mando de campo por causa de confusão no clássico da rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o curioso, foi pedido para que o jogo fosse de torcida única. Não tem resposta até agora da CBF. Até o momento, nada. A tendência é que o jogo Cruzeiro e Palmeiras seja realizado com a presença de torcedores das duas equipes. Cerca de mil ingressos serão destinados aos torcedores do time paulista. Então, é redobrar a atenção e nunca é demais dar aquele velho recado, né, gente? Vamos para o campo com tranquilidade, vamos deixar a bola rolar e aconteça o que acontecer, que o resultado prevaleça dentro de campo. Nada de briga, confusão, porque realmente o futebol mineiro já está prejudicado demais. Para fechar, vamos falar de Atlético, que vai jogar contra o Internacional, o último jogo no Campeonato Brasileiro. Partida domingo em Porto Alegre. Todas as partidas serão às quatro horas da tarde. O Galo já tem vaga garantida na Copa Sul-Americana e agora está com um olho no adversário e outro numa grana boa, muito boa, hein, que pode pintar em caso de uma vitória. O técnico Wagner Mancini deve usar um time bastante mesclado com jogadores que não tiveram muita chance com ele. Mas a meta é vencer para tentar subir na tabela. O time está em décimo segundo e pode chegar a nono. Quanto mais em cima, mais dinheiro no cofre no final do campeonato. O décimo segundo leva 14 milhões e 600 mil reais. E o nono colocado, quase 20 milhões. Pois é, em tempos de crise, ninguém pode abrir mão de qualquer dinheiro que seja, não é verdade? Bom, o Jornal da Alterosa termina aqui. Para rever alguma reportagem ou compartilhar o nosso conteúdo, basta acessar o site alterosa.com.br barra ja ou o nosso canal, o canal da Alterosa, no YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda. Jornal da Alterosa Jornal da Alterosa Oferecimento Prefeitura de Belo Horizonte PBH APP Solicite serviços direto do celular Jornal da Alterosa B Baş O caminhão de pedras